Música Meu nome é Denis, do Santos Cardoso, eu moro em Uauá, Bahia. Os médicos de Salvador me encaminharam para Jaú para fazer um tratamento de transplante medula óssea. Eu cheguei aqui em 2014 e aí em 2015 é que eu fui fazer o transplante. Eu tive umas complicações de rejeição, passei aqui um ano, tive infecção urdinária, tive o fígado meu parou de funcionar, aí por causa disso tive que ir para UTI, fiquei bem debilitado, mas graças a Deus deu tudo certo, né, que hoje eu estou aqui contando a história, né. E graças a Deus o incentivo do pessoal da casa, né, da casa aqui, que a gente se sente um pouco em casa. Na verdade eu vou embora daqui, mas quando eu vou embora já fico com saudade daqui. Acredite, acredite quem quiser. Eu sempre moro em Uauá, mas a minha segunda casa é aqui. Você vê um pessoal passando no carro, vai dar certo quando você está com a máscara, né. Vai dar certo, não sei, tudo bem e tal, você vai ver, você vai dar bem. E o pessoal daqui tem sido excelente com a gente, né. Queria dizer para essas pessoas que vão participar do leilão, né, que é o seguinte, você também é um médico, você também cuida da gente, né, você também toma iniciativa para a gente, porque você ajudando a gente, as coisas ficam mais fáceis para a gente quando a gente sair daqui. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, mas tem gente também necessitada como eu, né, que mora numa cidadinha pequena, mora num lugar que mal tem água, né, porque tem gente mais pior do que eu ainda, que não tem água nem para beber, vai buscar água muito longe. E quando vem para cá, aí é uma oportunidade, é uma benção, por vir e ver que tem lugar diferente, tem lugar que se preocupa, nem conhecendo, mas se preocupa com a gente. E essas pessoas que estão ajudando, fique ciente que você está ajudando mais um ser humano a ser humano. Imagine, toda a humanidade cantando, solidariedade, cantando, solidariedade.